Você quer ter o Watson full, totalmente full, liberado agora? Galera, se liga só porque eu tenho a dica E é claro, vou fazer isso agora no vídeo No canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Voltamos com tudo pra mais um vídeo E agora é hora da zoeira, mano, da zoeira Bom, estamos aqui dentro do nosso Brawl, 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 Brawl Stars, mano E já está liberado o novo Brawl, o Watson, o famoso Surge Uma hora depois Inserir o código Bruno Clash, você está apoiando, aparece lá em cima, Bruno Clash Duas horas depois Tá aqui pra vocês, agora é a hora de... Ah, moleque, ó Uuuuuh Duas horas depois Conseguimos! Achamos o acessório do Surge Aquele momento que você percebe que tudo que estava fazendo não estava gravando a tela Agora começamos a gravar a tela Mas, neste momento já conseguimos Já abrimos todo o nosso caminho de troféus Já conseguimos pegar o Watson Já abrimos caixas pra caramba Já deixamos o nosso Watson Surge full Já conseguimos o acessório dele E agora estamos em busca da Star Power Fazer o que? Acontece? Bora daqui pra frente então E aí eu já consigo mostrar pra vocês Tudo que acontece a partir de agora, pelo menos na tela Então, bora lá, eu estou abrindo as caixas Pra tentar pegar a Star Power dele Bora lá então, vamos ver Eu sou o cavalo mesmo, mano Meu amigo, bora lá então Caixa grande aqui Tentando pegar aqui as recompensas Pra ver se a gente acha As caixas pra ver se a gente acha a Star Power, né? Ó, caixa Brawl aqui também abrindo Isso aqui a gente não vai ter como fazer Vai ter que virar a caixa Brawl realmente Não tem jeito Estamos tentando Será que não vai conseguir achar a Star Power, mano? Só preciso da Star Power, mano Dez geminhas, tá bom? Já tem umas gemas ali também pra comprar Algumas skins apoiando o Bruno Clash Bora lá, mais caixa Tem mais ouro Ouro aqui também É muito ouro, né, mano? É muito ouro Já tem mais caixa aqui também Mais ouro Que beleza! Nada de chegar A nossa Star Power Do Surge Watson Watson Surge Bora lá então Já vai aqui mais uma caixa Mega caixa pra gente Opa! Conseguimos! Conseguimos! A Star Power veio Chegou! Watson Efeito máximo O ataque principal de Watson Se dispersa ao atingir paredes Ou alcançar a distância máxima Então se não pegar ninguém E for até o máximo Da distância dela Ela abre lá Se ela bater alguma parede Ela também abre Então dá pra fazer jogadinhas Muito super impas Ó Isso mesmo Bora lá então Agora sim, né, rapaziada? Agora sim O que mais eu posso querer? Eu vou pegar esse ouro aqui Só porque não quer nada Pegar essas gemas aqui também Só porque agora eu posso pegar Em ordem diferente, né? Então a partir de agora Eu já não vou pegar mais nada Porque eu já tenho o acessório Já tenho Star Power Já tenho bastante É... Duplicador Tenho... Cara, eu vou pegar o que eu quiser Então eu vou deixar as caixas Que tiver a partir de agora Até o final da temporada E também os pontos de poder Eu vou deixar Porque se sair um Brawler novo Eu já tenho como pegar eles também, né? Então aqui eu só vou pegar Gemas e ouro Gemas e ouro Ó, ouro 200 Isso é bom porque eu posso pegar Em qualquer ordem agora Então maravilhoso, ó Então ficou bastante caixas aqui ainda, hein? Bastante caixas Se vier um Brawler novo, ó GG Bom, é isso Conseguimos então Chegar aí um nível bacana Então agora O que a gente vai fazer É jogar Ó lá Já temos ali, ó O poder estrela E também o acessório Surge totalmente full Totalmente full, galera Muito top, hein? Ó, totalmente full Com zero troféus Meu amigo Olha isso, mano Olha isso Watson, zero troféus Totalmente fullzaço Fullzaço Beleza? Bora então Ah, deixa eu botar também O nosso Brock, né? O Brock agora ganhou aqui Mais uma skin Cadê a skin? Aqui Opa, moleque Tá aqui Nossa, que skin top, mano Bom Mas primeiro Vamos jogar com o Watson, né? Vamos tentar jogar com o Watson Vamos ver o que tem que fazer Ó, acho que tem até Umas missões aqui Dá pra jogar ali 60 mil de danos No futebral Três partidas de combate solitário Vamos jogar uma partida De combate solitário Que tá valendo missão E eu já testo ele aqui também Então, partiu Bora lá então Watson Primeira vez com o Watson aqui Jogando Vamos ver como vai ser, né? Eu tenho que Olha como já vai ali, ó Nossa Olha lá a divisão que eu falei Quando bate alguma coisa Ele já divide GG Top demais Vamos ver se tem aqui, ó Tem o emote Aí sim, hein? Tem o emote Só que ele é devagar, hein? Tem que ficar ligeiro Porque ele é devagar Tem que ficar ligeiro Vamos dar aqui Opa, opa Opa Bateu aqui Bateu mais uma vez Bateu e matou Boa, mano! Aí sim, hein? Aí sim, hein? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Deixa eu ver lá se tem alguma coisa ali também Bateu aqui Pulou, pulou, pulou P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-por-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Nossa Foi top essa, hein, mano E olha, eu só usei Você viu aquela... Na hora que eu cliquei no super Ele pulou e bateu nas quatro caixas E deixou praticamente todas derrubadas ali Maravilha, cara Esse Brawler é a minha cara, moleque Bora lá, vamos fazer uma zoeira Mais um com ele Vamos tentar agora jogar um futebral? Bora lá Bora então, já estamos aqui dentro do futebral Bora que bora, agora é a hora, mano Bora lá então, vamos ver como vai ser Já vem ali, opa, opa, opa Opa, opa, opa Beleza, mano, ó, segurar agora ali Dar um pouquinho de segurada e tal, beleza Dividindo ali os danos Estamos aqui recuperando nossa vida, tranquilo E aí a gente faz o seguinte, ó Joga ali, bate, é, estratégia Estratégia, moleque Estratégia, nossa, mano Muito top, ó, ó, ó como funciona Ó como funciona, ó como vai, ó como vai Boa Opa Boa, nossa, fez o golaço Muito bom, muito bom, mano Muito bom, mano Top demais, hein Ó, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Boa Já vou dar meu super aqui também Pra poder já ficar um pouco mais zica da balada Vamos pra cima Ui, meu Deus, o que ele fez ali, mano Meu Deus Joga pra lá Tá louco, mano O cara tá doido Opa, opa, opa Vou botar aqui o meu emote Que lisa Golaço Acabou o jogo, mano Meu amigo O Sanji é bom, mano O Sanji é bom, mano Vou botar ele hoje ainda Hoje ainda já boto no 500 Já vou botar no 500 E vamos em busca de mil troféus Mano, que doideira, hein Será que dá? Vamos ver, vamos ver Bom, bora lá Agora vamos testar o novo Brock O Brock na skin, né O skinzão do Brock zica Vamos lá então Brock rendir azul Brock super herói Aqui no combate Bora que bora Então, vamos ver Olha que bonito que ele tá Deixa sair aquelas coisas ali Pra gente poder saber ali como tá Opa, opa, opa Ó que bonito, mano Ó que bonito Nossa Opa, opa Nossa, faltou um, hein Faltou um Opa Beleza, tá Vamos ver se a gente Consegue rodar E achar umas caixas aqui Deixar um pouco mais forte Tá precisando de deixar Fortinho aqui Nada aqui Nada aqui Tá de boas Vamos ver como vai ser Tá, nada aqui De boas Opa Ai, a B tá lá ainda Boa Nossa, mano Nossa, nossa, nossa Ai, ai, ai Sai fora, sai fora Sai fora Sai fora, sai fora Sai fora Eu até tava com medo Se a rosa tava aqui ainda Boa, mano Ai, cai também Mano Cai também Bora mais uma então Pra fechar a brincadeira Vamos lá então Agora é a hora Brockzão Bora, partiu Já vamos, hein Foi Vamos lá Dada a largada Já vamos Já vamos Brock super herói Ranger azul Vamos que vamos Chegou a hora Ranger azul Boa Boa Nossa Quase, mano Quase, mano Meu amigo Boa Opa Pensei que ia dar ali Boa, mano Boa Opa Opa Ele tá tentando pegar ali O superzão dela Bora ver o que a gente consegue fazer Vou botar aqui minha skin do Brock Ah, minha skin não Meu emotzão Eita, que negócio tá pegado aqui O negócio tá pegado aqui Não posso ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro aqui, né Não pode vacilar, né, moleque Você tá louco, ó Vamos ver o que acontece ali Vamos dar o dano de longe Boa Já bateu ali Boa, boa Boa Ah, nossa Quase, hein Quase, hein Vai cair ali, ó Vai cair Deixei ele sem saída, né Deixei ele sem saída, meu mano Deixei ele sem saída, mano Bora lá Bora lá Bora lá Opa 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 Mais uma Mais uma Opa Mais uma Nossa Opa Opa Nossa, mano Passou o tirasso Boa, mano Pegou, pegou, pegou 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 Sentiu o drama Sentiu o drama Vamos lá Mais uma Mais uma Boa Boa Nossa, pegou Pegou Meu Deus Pega, 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 pega Pega, pega Nossa, pega, pega Pega, pega Oh, oh Pegou, pegou, pegou Ah, mano Tentei Juro que eu tentei Mas tá bom Ficamos em segundo Foi bom, mano Foi topster Então é isso, mano Esse foi o vídeo de hoje Vocês aí acabaram Não vendo a doideira que eu fiz Eu comprei em gema Pra caramba Consegui o WhatsApp Foi uma loucura Rapaziada Mas Pelo menos vocês viram Ali meu Watson Full, 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 full Fulzaço Top demais Com zero troféus E a gente vai conseguir Subindo ele aí Beleza? Então é isso, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu já deixa aquele likezão Se inscreve aqui no canal E é isso Até a próxima Falou Fui Fui E aí Tchau, tchau.